Tudo o que acontece no mundo das bicicletas passa agora na Voz da Planície. BTT TV Rádio. Um programa de Nuno Amaral, semanalmente às sextas-feiras, às 11h30, com reposição ao sábado a partir das 16h. BTT TV Rádio. As novidades, as provas e os passeios, a opinião dos especialistas, as reportagens. BTT TV Rádio. O mundo das bikes na Voz da Planície.